Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E olha só meu amigo, se você acha que a coisa estava ruim para o Bitcoin Fique esperto porque agora vai piorar muito O Bitcoin pode ter uma queda gigantesca por conta desse fator aqui Que é decisivo na história, eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo, bora lá Então faça o link abaixo Bom, então desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Para ficar sempre por dentro do que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma Que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você E ainda o primeiro link que está na descrição é da Binance Usando o meu link para se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link é referente a um robô de operações Que trabalha na Binance e várias outras corretoras É um robô seguro pelo fato de que não é esse que você vai lá Deposita seu dinheiro e ele faz uma operação e depois você vai sacando Isso daí é pirâmide financeira, no mínimo Isso daqui ele trabalha com uma configuração de API liberada pelas próprias corretoras Então você fica com o dinheiro na sua mão Tanto é que o lucro do robô, ou seja, a porcentagem que ele ganha Você que tem que sacar da sua conta e entregar para ele depois do período da quinzena E ainda assim ele fizer lucro, se ele não tiver lucro você nem paga nada Então é esse segundo link que está aí na descrição caso você queira conhecê-lo Tendo dito isso, então vou compartilhar aqui com vocês uma informação que acabou me deixando muito abalado Para começar eu vou compartilhar já do perfil do meu amigo Daniel Scoco No perfil do Instagram dele Olha isso aqui Vencedor do Nobel, Paul Krugman decreta o fim do Bitcoin Bom, eu vou explicar para vocês mais ou menos a história Ele é vencedor do prêmio Nobel de Economia, se não me engano E ele tem muito entendimento dentro da área financeira Só que o grande problema das pessoas é O fato de uma pessoa acertar em algum ponto Não é garantia de que ela vai acertar em outro ponto Então hoje a gente vê muitas pessoas que por exemplo Às vezes são advogados excepcionais Mas quando se trata em desenho artístico A pessoa é um completo fracasso Não que ela não possa estudar e começar a entender sobre o assunto Mas ela não sabe fazer desenho nem de palitinho Você vê pessoas que são músicos excepcionais Mas de repente o cara não sabe falar em público Ele sabe cantar, mas não sabe falar em público Então cada pessoa tem uma habilidade específica E se você estuda por uma habilidade não te dá direito até outra Então muitas vezes o cara por entender de finanças Em algum aspecto das finanças Ele acaba achando que ele entende de finanças em todos os aspectos E entende até menos de criptografia e geopolítica Que é o que é necessário para você saber o futuro do Bitcoin E o interessante é que o meu amigo Daniel Depois ele ainda colocou aqui Por volta de 2005 Ou assim Tornar-se claro o impacto da internet sobre a economia Que o impacto da internet sobre a economia Não tem sido maior do que o impacto das máquinas de fax Então o mesmo Nobel de economia O Paul Krugman Que falou que esse é o fim do Bitcoin Foi o cara que anunciou Foi o cara que justamente Anunciou O... O... Que o fax seria algo com muito mais impacto Do que a própria internet Inclusive você vendo o artigo dele Ele fala de uma maneira muito inteligente Uma maneira muito sagaz Explicando que existe um cálculo algorítmico Que aponta que as pessoas não tem tanto assim a dizer E não vem uma necessidade tão grande de se comunicar A ponto de ficar tanto tempo assim na internet Para fazer a internet crescer tanto E uma hora a internet ia murchar Ia sumir E eu até fiz um comentário depois no meu Instagram também A respeito disso Fique esperto Pois logo algum cientista vai decretar o fim do oxigênio Então muitas pessoas estão pautadas Estão na verdade aguardando o aval De determinados especialistas Para então tomar decisões em suas vidas E estão mais preocupadas com isso Do que realmente enxergar a realidade E as vezes os próprios especialistas Estão mais preocupados em dar opinião E dizer alguma coisa Do que realmente olhar para a realidade Ver o que realmente está acontecendo Tá certo? Então pessoal Mais uma vez aí Decretado o fim do Bitcoin E é mais um especialista Nobel de economia? Caramba! Pouca coisa o cara não é Algum entendimento ele tem que ter Não é mesmo? Então antes de ir embora Deixa aquele like maravilhoso E até mais!